Olha só, vamos falar de economia agora porque o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.147 para o ano que vem. Vamos conversar então com o André Jancabes. André, qual é o impacto econômico disso? O impacto econômico para o governo já é bem grande. A gente pensa que quando aumenta R$ 1 ou R$ 2 o salário mínimo, para realmente quem recebe não é muita coisa, mas para o governo tem realmente um impacto muito grande. Cada R$ 1 aumentado no salário mínimo, o governo tem em despesas mais de R$ 350 milhões por ano. Então, somente com esse aumento de R$ 1.100 para R$ 1.147,00 previsto para 2022, a gente vai ter um impacto nas despesas do governo, no caixa do governo, de R$ 16,4 bilhões de reais. Então, a gente tem nessa situação que o governo está dando já as diretrizes do orçamento de 2022 antes, mesmo do orçamento de 2021 ser sancionado. E aí, todas essas contas, obviamente, podem mudar, porque a gente não tem nem real impacto do que vai acontecer com as contas públicas em 2021. E aí também o governo, com esses números, ele está prevendo uma alta do PIB de 2,5%. Então, se a gente tiver algo acima disso ou abaixo disso, com o caminhar das previsões, com o caminhar da economia vai ser melhor, a gente vai ter uma noção melhor, esse valor também pode aumentar. Mas, se for falar de aumento real, descontar da parte da inflação, não teve de novo, né? Quantas vezes já que não temos um aumento real? Para 2022 vai ser o terceiro ano seguido. O último ano que teve, de fato, um aumento real foi em 2019. No ano passado, a gente teve ali uma alta também mais tímida, quando foi para R$ 1.100,00. Depois o governo teve que também refazer algumas contas para aumentar esse valor. E para esse ano, para a gente ter uma ideia, esse aumento de R$ 1.100,00 para R$ 1.147,00, para 2022, é um aumento de 4,27%. É bom lembrar que a inflação esperada para o ano que vem já está acima de 5%. Então, tem gente esperando 5%, tem gente esperando 4,5%, mas então, provavelmente, a gente também vai ter ali, ou seja, as pessoas vão ganhar menos ainda do que a inflação. Ou seja, elas estão perdendo dinheiro, o dinheiro delas está perdendo valor. Então, vamos lá.